Mais um videocast da Rádio e TV Cidade 87, Santana do Ipanema, falando para o mundo, o mundo inteiro aqui. E hoje eu vou trazer uns assuntos importantíssimos e o pessoal fica dizendo, mas o senhor, um evangelista, só não, eu sou cientista, professor, historiador, antropólogo, jornalista, publicitário, Deus me deu esses talentos todos. Levou meus olhos, mas deixou aqui, ó, o talento. Por isso que o Fernando Valões é mente turbinada. Agora, eu falo a palavra de Deus e mostro as injustiças que acontecem com aqueles que foram eleitos com a vontade de Deus, mas para fazer o bem e não para prejudicar as criaturas de Deus. Escute bem o que está acontecendo em Santana do Ipanema. Por favor, professores, agricultores, se eu não tenho razão, vou falar para aquela câmara ali também, né? Se eu não tenho razão, o que eu quero passar para os senhores? Escute bem, Santana do Ipanema e o Brasil. Há quase 70 anos, uma família se mantém o poder e a riqueza para eles e a cidade afundando cada vez mais. Todas as vezes que eles assumem, a cidade atrasa. O progresso desaparece. Mas vocês vão dizer se eu tenho razão ou não. Então, escute, olhando dentro dos meus olhos, você que tem os olhos, eu não tenho, mas escute bem o que mente turbinada vai passar aqui para os senhores. Vocês sabem o que é PIB? É toda a riqueza, todo o dinheiro que é movimentado no município, anualmente. Vocês têm ideia de quanto se movimenta de dinheiro aqui em Santana do Ipanema, anualmente? 560 milhões. 560 milhões. Esse é o nosso PIB de Santana do Ipanema. Você sabe qual é o PIB de Majóis e Doro? 200 milhões. Você sabe qual é o PIB de Olho d'Água das Flores? 200 milhões. Você sabe qual é o PIB de Palmeira dos Índios? 990 milhões. Você pode estar dizendo, não me interessa esse negócio, interessa. Oh, imbecil! Você tem que saber o que está acontecendo dentro da sua cidade. Você tem que tomar conhecimento das coisas que estão acontecendo e o que estão fazendo com a sua família. Com as pessoas pobres. E quanto vida eu estiver, Deus tem me dado sabedoria. Me deu foi uma formatura agora de doutor em sociologia. Cego. Fiz o Enem cego. E não foi para ficar calado, não. Creia, fique com raiva ou não, esses senhores de engenho, principalmente da família Bulhões, política. Família Bulhões tem muita gente de bem. Ó, vou repetir. Família Bulhões tem muita gente boa, consciente. Mas tem uma meia dúzia que mama em Santana do Ipanema, vive na tapiação, engandando o povo e se juntando com outras famílias. Porque quando casa com outros, os outros vêm sugar as tetas da prefeitura. Não se admite que Santana venha a ser menor do que Poço das Trincheiras. Não se admite, com todo o respeito que eu tenho, ao povo de Poço e ao povo de Majóis e Doro, que Santana esteja a reboque de Majóis e Doro também. Eu falo com dados, com pesquisa feita, com documentos. Porque eles transformaram a rainha do feijão, a rainha do Nordeste, que produzia muito feijão, muito algodão, até algodão rosa. Delmiro Gouveia vinha comprar em Santana do Ipanema. E eles transformaram Santana do Ipanema, esse povo que está administrando há 40, 50 anos, numa Santana do Ipanema lata velha. Uma lata velha. Mas lata velha tem jeito. Quando o povo quer, vai empurrar a lata velha, vai tirar esse povo e vamos dar jeito à Santana do Ipanema. Santana tem jeito. Santana tem jeito. Na hora que a gente expulsar esse povo do comando da prefeitura, Santana tem a esperança de se tornar, olha, bonitinha. Cheirosinha, gostosinha para o povo andar, ter emprego, ter renda, ter indústria em Santana. Mas enquanto eles tiverem e ficarem botando a cimento no mal, botando outras pessoas dele para comandarem Santana do Ipanema, nós vamos ver a cidade se afundar. Escute bem. Escute, por favor. Eu falei para vocês que o PIB de Santana do Ipanema não chega a 600 milhões, não foi? Atenção, Júnior, Júnior do DETRAN, nosso presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores. Olha, o senhor tem razão, muitas vezes eu escuto o discurso do Júnior, ele fala em diferencial. O diferencial, realmente o diferencial, Júnior. Porque estão enganando vocês aí na Câmara de Vereadores. Não é possível que homens e mulheres conscientes que são, não estejam entendendo que nosso povo está sendo colocado num buraco Santana do Ipanema, para depois ir uma grande retroscavadeira e cobrir todo mundo e acabar, dizer, aqui existia uma cidade. E eles estão fora, tem fazendas, tem mansões na capital, tem casas na beira de praia, tem jet ski, tem lancha, tem tudo. Agora, escute, o Mente Turbinada, o ceguinho aqui, tem documentos que provam. Escute, Santana do Ipanema tem quase 600 milhões do PIB. Palmeira dos Índios tem o dobro de Santana do Ipanema. Cacimbinhas, Majóis e Doro, Cacimbinhas não, Majóis e Doro. PIB, 200 milhões. Mas como é que a gente pode juntar dinheiro, dividir a riqueza, fazer com que as coisas andem? Olha, a maior parte do dinheiro, desses 590 milhões por ano aqui, a maioria vem da Prefeitura, do Governo Federal, é repasse do Governo Federal. Quando eu falo aqui que a agricultura está falida, quando nós estamos com o pior índice do Estado de Alagoas, a rainha do feijão, a lata velha, hoje, que vocês ajudaram a acabar. Vocês ajudaram a acabar. Vocês estão quase, interruptamente, 16 anos no poder. E Santana lá embaixo, seu irmão deputado federal, se elegeu de novo, graças a Maurício Quintero, porque ele não teve voto para ser eleito por conta própria. Nunca teve voto para ser eleito por conta própria, nunca. Sempre a reboque do apoio dos outros. Mas tudo bem, para ele, porque está tudo mal para o povo de Santana do Ipanema. Ei, é tanto que aqui cento e tantos candidatos, 119 votos para deputado federal, votaram os santanenses e outros de fora, porque não quiseram o irmão da prefeita, que a peso de ouro usou o hospital e a prefeitura. E todo mundo sabe, e todo mundo sabe. Acabou a eleição, eu não queria falar antes, eu deixei acontecer, mas vamos lá, vamos à história aqui das nossas riquezas e do nosso dinheiro. PIB, quase 590 milhões. Quanto é desse dinheiro que está vindo para a agricultura? Você sabe, você sabe, você sabe, você, você, dessa Câmara 1, você sabe, você sabe, Câmara 2, quanto é que o PIB vem da agricultura para juntar as nossas riquezas e movimentar o dinheiro de Santana, o percentual. Pode preparar a sua cadeira que você vai cair de costa. Dessa riqueza toda, do nosso PIB, apenas 4%. Ei, você não entendeu, você não entendeu. É, 1, 2, 3, 4, 4%. O Mente Turbinada está dizendo agora. É. 4%, Ginaldo, vem da agricultura. Quando eu digo que a agricultura está falida, isso representa 20 milhões por ano, as riquezas, o faturamento de tudo da agricultura de Santana se junta ao PIB. 20 milhões. Ei, você sabe quanto é que o Major Isidoro bota? Major Isidoro, bota da agricultura para movimentar os agricultores, a bacia leiteira, as fábricas de queijo. Major Isidoro, que tem 200 milhões de PIB. Ei, sabe quanto, Manuel? Não sabe, mas o povo de Santana vai saber agora, porque o Mente Turbinada vai passar para vocês. escute, jornalistas, brasileiros. Alô, Lucas. Lucas, você, meu amigo, tem um contrato milionário com a Prefeitura, graças a Deus, finalmente descobriram você, não foi? É. Ele disse, onde é que está esse milhão? Quase cai de costas agora, o Lucas. Escute, o Jean, que tem outro contrato, o Sertão na Hora, né? Também milionário, com a agência produtora, né? Eita, mas eu vou passar. Ó, sabe qual é o faturamento da agricultura em Major Isidoro? Que era um povoado de Santana. Ela pertencia a Santana do Ipanema. Sabe quanto? Ei, 46% da riqueza do trabalho vem da agricultura. Por quê? Sabe quanto isso dá? Ei, aproximadamente 60 milhões. Ei, três vezes mais do que Santana. Santana, do Ipanema, Majós e Doro, isso é para ter vergonha, os políticos de Santana deviam baixar a cara, terem vergonha, como é que Majós e Doro dá uma surra em Santana em 60 milhões de agricultura, e a gente tem 20 milhões por ano, faliram a agricultura 4%, Majós e Doro 46%, mas ainda venham mais, eu vou para Poço Testrincheira, terra do Valmiro e de Gildo do Saldoso, Gildo Rodrigues, quanto é o PIB de Poço Testrincheira, você não sabe quanto é a riqueza lá de Poço Testrincheira, eu vou dizer agora, 95 milhões, ei, 95 milhões, Santana é cinco vezes mais, quase seis vezes mais do que Poço, quanto é que Poço produz agricultura, milho, feijão, o dinheiro que sai da agricultura lá de Poço, 45% é agricultura, ei, você não entendeu, 45% Gildo, 45% dos 91 milhões, isso quer dizer que hoje, Poço das Trincheiras tem um faturamento na agricultura de 40 milhões, o dobro de Santana, aí não dá para entender, não dá, aí a minha ignorância é pouca, mas mente turbinada, não se nega assim não, ô Merica, tu que está agora com a prefeita aí, Merica, Júnior, Júnior Merica, escute, vocês que se juntaram aí com a prefeita, escute, pergunte a ela, por que Poço Testrincheira está dando um banho Santana no PIB, na agricultura? Ô Jorge, Jorge, secretário, secretário agora de gabinete, tiraram o Jorge de lá da secretaria, até para salvar o Jorge, porque o Jorge estava com vergonha, 4% é o PIB nosso de agricultura, deputado, ô deputado Federal IB, é para o senhor se vergonhar disso, deputado, é para o senhor se vergonhar disso, quando é que o senhor conseguiu trazer um quilo de feijão para o povo e para ajudar a agricultura, aí vem máquinas, mas retroescavadeiras, só para cuidar de estrada, para poder trazer o eleitor para lá e para cá, agora para escoamento de produção de feijão e milho e algodão, Zé Fini, é, no fundo do Brasil, é o que está acontecendo em Santana do Ipanema. Vou repetir aqui, tem gente, ô, ô, Adriano, doutor Onofre, quem é o pessoal mais de farmácia aí? O pessoal da farmácia do Maracanã, vai abrindo aí, pedindo estoque, porque tem gente desmaiando, tem gente que estão dizendo assim, não diga isso com meus bolhões, não diga isso, ô, tu está sendo atrofiado, tu e tua família, tu não sabe que nós, que dependemos do homem do campo, do feijão, do milho, do algodão, é 4% do PIB nosso, aí tem lá 46% lá em Poço da Estincheira, Olho da Água das Flores é outra desgraça também, está lá a humilhação que passa o agricultor, 5%, ainda está dando um banho em Santana, 5% lá em Olho da Água das Flores. Agora, isso era para estar aqui com a gente hoje, Ginaldo, era para a gente estar com 46%, 45% de PIB na zona rural, o que isso representaria? Um ganho de 200 milhões, de 200 milhões, mas não taparam, acabaram com a agricultura, e botaram o povo para vir para a cidade, para viver do Bolsa Família, do Mais Brasil, do Auxílio Mais Brasil. Você acha que eu vou ficar calado? Eu sou professor, eu sou cientista, eu sou historiador, eu sou antropólogo, eu sou jornalista, eu estou capacitado, eu estou dando aula, eu estou dando ensinamento às pessoas, entendeu? Quando é uma reforma na minha casa, eu vou lá, quando é a pintura, eu digo a cor e passo a mão, vejo se o caboclo lixou direitinho, eu continuo com a mesma capacidade. Olha, e Deus, na pandemia e na minha cegueira, nesses sete anos, disse, Valonha, vai se capacitar, vai ser um sociólogo, estude e bote para fora os conhecimentos. É por isso que eu estou trazendo aqui para você. Escuta, ei, o Brasil inteiro, Santana do Ipanema, tem 50 mil habitantes e 4% da agricultura, da renda do PIB é o que é investido, 20 milhões, 20 milhões, aí uma cidade com 20 mil habitantes, 20 mil, Majóis de Doro, Majóis de Doro com 20 mil, tem mais de 60 milhões de produção da agricultura. Não é para envergonhar, não é para vocês pedirem dimensão, arrumar a bolsinha e ir embora. Vocês ajudaram o Santana do Ipanema a ficar nessa miséria, nessa situação, pega, arruma a mala, deixa ver se a gente se salva, vamos consertar essa lata velha, Santana deixou de ser uma rainha da produção para ser a rainha da sucata, a rainha da lata velha. E vocês estão achando bom, deixa eu trazer mais, eu vou trazer mais aqui, ó, sabe por quê? Sabe quantas pessoas estão hoje cadastradas, inscritas no Mais Brasil, no antigo Bolsa Família, Santana do Ipanema? Isso aí ainda é o mais grave. Por isso que os industriais não querem vir para Santana, por isso que as empresas não querem vir para Santana. 10 mil famílias, 10 mil mães estão no Cade Único. Agora multiplique isso por três ou quatro pessoas dentro da sua casa. A população de Santana, 50 mil habitantes, 35 a 40 mil, 35 a 40 mil. Pessoas estão na linha da pobreza em Santana do Ipanema. É para mim ficar calado? É para mim ficar calado? É para mim ficar... Eu pensei, quando eu fui apoiar eles, disse, não, eles estão bem de vida, enriqueceram, tem... a Renilde tem lojas, tem padarias, tem restaurante, entendeu? Moro confortavelmente, agora vão ajudar o povo de Santana. Santana afundou, afundou mais. Renilde veio para afundar há oito anos, depois afundou mais quatro outros, e essa que está aí no poder, no meio do mandato, está afundando. Ei, mas vamos lá. Vamos à renda per capita de Santana. Vocês querem saber? É tanto número, não é? E o Mendo Turbinada está aqui trazendo a informação. Escuta-se. Vou passar. A renda per capita de Santana hoje, para você ter uma ideia, Palmeira dos Índios, está na média de oito a vinte mil reais que a família ganha, José Manuel, por ano. Você está compreendendo? Santana do Ipanema, a renda per capita da nossa cidade, está em cinquenta reais por mês para um morador. Um morador. Um morador. Eu perguntei ao governador Paulo Dantas aqui. Governador, a prefeita está pegando as cestinhas, comprada com dinheiro do FECOEP, do FECOEP, ou vinda do Bolsonaro. Aí, quando passa numa casa que tem uma moto, aí diz, pula, não dá não a ordem para essa casa. Nessa casa é rica, tem uma moto. Ei, tem uma moto. Aí vai, pula. E aí os moradores, pobrezinhos, usam uma moto, uma lata velha, a moto lá, não vale setecentos contos para o cara trabalhar, como auxiliar de pedreiro, trazer a boia para dentro de casa. Mas não, não recebe não. Não dá não aquela cestazinha, não, de oitenta reais, de setenta reais, não. Ei, eu fui perguntar aí, São Paulo Dantas, que está aí, olha no meu canal, na TV Cidade, que está a entrevista. Sabe o que o governador disse? Que essas feiras é para as pessoas que a renda familiar esteja até três reais por dia. Você não entendeu. Você que está recebendo a cesta básica dada pela prefeita, nós estamos sendo tratados como miseráveis, que só ganhamos três reais por dia. Se ganhar três reais por dia, pode receber a feira. Feira, não é lamentável, não é lamentável. É muito triste. Entendeu? O Ginaldo está aqui, não é segurança não. Ele daqui a pouco vai falar, porque ele vai falar de esporte, de polícia, é outra área. Daqui a pouco eu vou ouvir a opinião dele aqui. Mas, escute, graças a Deus, eu tenho uma legião de segurança fortíssima que vem do céu. E eu não temo de forma nenhuma a homens aqui na Terra. Eu temo a Deus. E aqui eu estou falando a verdade. A verdade e os governantes deviam ter vergonha na cara, porque achar que fazer calçamento e as panelas do povo vazia dentro de casa deviam pensar nisso, nas criancinhas que estão passando fome. Como é que uma cidade, cada morador tem uma renda menor do que 50 reais por dia. E ele só pode receber a cestinha porque ganha menos de 90 por mês. Ou seja, três contos por dia. O que é que três contos dá para alimentar uma família? Um pão é um real. Se você botar um ovo dentro, e o almoço, e o café? Mas nós somos considerados, Santana do Ipanema, a terra onde a população, 30 a 35 mil, mais de 60% da população é pobre, miserável, vive na linha da pobreza ganhando 3 reais por dia. É assim que eles taxam a gente. Aí, quando o industrial vai pegar aqui, eu perguntei ao industrial, um homem que estava abrindo um supermercado grande em Maceió, disse, doutor, olha, eu sou de Santana do Ipanema, lá a cidade tem rodovias boas para todos os lados. Se o senhor quiser ir para Delmiro, nós estamos pertinho de Delmiro, Paulo Afonso, se o senhor quiser ir para Águas Bela, Garanhuns, está tudo perto. Por que o senhor não bota uma empresa dessa lá em Santana? Ah, meu filho, a gente estudou, e quando a gente viu lá, aí estava lá, dizendo que o povo de lá não pode comprar não, fica esperando a cesta do governo. Lá é uma classe muito pequena, lá já tem um supermercado dos nobres, grande, já tem outro supermercado, e os mercadinhos só dá para eles lá, porque a cidade é da linha da pobreza, a cidade é marginalizada lá fora, por isso aí eu descobri com o empresário, por isso que não querem abrir empresas, indústria em Santana do Ipanema, quem abre somos nós, os santanenses, quem emprega é Lourinho, quem emprega é a Casa do Ferrageiro, é o Mi Ferragis, são os maiores empregadores, o nobre aqui em Santana, e as lojas que resistem em abrir e empregar aqui o santanense. O Medo Turbinada está passando aí, uma informação para você. Ó, escute, três reais, achar que nós só temos capacidade de comer por dia com três contos, isso é uma desclassificação, isso é uma imoralidade, isso é uma cervegonhice, de deixar a nossa cidade, os intelectuais, estudantes, jovens, capazes, de repente, como, taxado, como todos nós aqui, a maioria do povo, 10 mil famílias, está lá no cadastro, está lá no cadastro, está lá, está lá, 10 mil, eu estou dizendo a você, 10 mil famílias, representantes de família, agora some, bote lá no cadastro, lá, três pessoas, quatro, está 40 mil, está compreendendo? Então, eu quero aqui, hoje, entendeu, dizer, a quem está me acompanhando, na Câmara 2, na Câmara 1, não importa, e eu estou muito triste, em a gente estar levando surra de, Poço das Trincheiras, e levando surra de, Majóis e Doro, e a gente ter hoje, Santana do Ipanema, com 4% da sua renda no PIB, diferentemente dessas outras cidades, aí, e aí, ei, agora vamos lá, eu vou falar, depois eu vou misturar, e vou continuar trazendo essa informação, o índice de desenvolvimento humano de Santana, não, aí é, você sabe, quanto custa, como é que está, vou falar daqui a pouco, sobre o índice de desenvolvimento humano, é, o IDH, ei, e vou falar também, sobre a festa, da prefeita, para o dia das crianças, isso, no próximo videocast, é, Tchau.